Pois é, Raul, eu estou neste momento mandando um áudio diretamente para você. Como foi que você disse que eu estava lá no canecão deitado dormindo? Você não me enfrenta a Pimentel, corpo de sucro yugo, corpo mal desenhado. Eu digo e bato no tubi que você estava no chão na tela, espiando cachaça, não era eu não, viu? Viu? Corpo largo, corpo de sucro yugo, corpo de jacaré. Boa noite, posso falar? Boa noite a todos e a todas. Neste momento eu quero mandar os meus áudios para o sítio novo do Maranhão. Márcia, você não tem competência para combater comigo. Pegue seu véi e dê um cheiro no tuturubi dele, porque você não pode me enfrentar. Aí vai dizer que está acabando comigo em redes sociais? Mas seu corpo é feio, defalcado e mal desenhado.